Peraí, peraí, antes de partir, deixa eu dar uma olhada. Rapaz, eu tô bem de grana, hein? Olha só isso. Eita, nóis. Opa, peraí. Opa. E aí? E aí, gurizada, aqui é o DaRiki. Tô aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao Wincraft. E, mano, hoje eu não tenho muito tempo pra falar, não, porque eu recebi já um pedido de ajuda, né? Mais um dia, mais uma missão. Porque essa missão aí parece que é meio urgente, uma vila tá sendo corrompida aí pela maldição aqui do Wincraft, né? Então, eu vou ir pra lá agora, mano. Mano, eu acho que eu já mostrei esse lugar pra vocês, mas aqui, teoricamente, é a fonte de toda a corrupção do Wincraft, né? Da história do Wincraft. Então, mano, parece que essa vila tá aqui perto. Eu tô indo pra lá, mas eu já tô vendo que o negócio não tá muito bom, não. Beleza, cheguei numa vila aqui bem bonitinha. Inclusive. E pelo nome do contato da carta, era esse cara aqui. Hum, e aí, Oricau? Beleza? Qual é o problema, cara? Pessoal, é o seguinte, Oricau falou pra mim que esses pilares negros aqui, ó, né? Eles estão corrompendo a região. Mas é um pouco diferente. Por exemplo, com os animais, esse negócio aqui já consegue corromper a mente deles muito rápido. Porém, nos humanos é um pouco diferente. E aqui o efeito é que tá deixando todo mundo irritado, todo mundo bravo e todo mundo quer tá querendo se matar. Ele pediu pra mim investigar esses pilares, então, pra ver se eu encontro alguma coisa ou talvez um modo de destruir eles ou desativar eles. Ó, eu não sei, cara. Esse cara tá meio esquisito, hein? E aí, mano, belezinha? Fica tranquilo, tá? Só vou passar aqui. Beleza. Opa, eu vi um baú aqui, hein? Belezinha, ó. Mais um baúzinho. É bom esses baúzinhos aqui porque, né? Meus equipamentos baum. Hum, ele falou alguma coisa sobre o pico desses espetos aqui. Será que eu consigo subir? Bom, eu tenho o super pulo do arqueiro, né? Mas vamos ver se eu consigo subir normal. Hum, é. Realmente, aqui eu já não conseguiria mais subir. Será que com o super pulo eu consigo? Ah, rapaz, tá pensando o quê? Hum, esse pilar não parece ter nada. Interessante. Opa, será que é aquele outro lá que tá marcado com vermelhinho? Hum, vamos lá. Mano, se tem alguma coisa que eu gosto no Minecraft é os detalhes dentro, assim, ó, das casinhas. Eu tô andando por aqui, cara, e dá pra pegar várias ideias muito boas. Vocês que são builder, cara, só de andar por aqui vocês já vão conseguir melhorar bastante o skill de construção de vocês. Então, dá uma passadinha aqui no Minecraft e vem jogar junto. Ó, eu já identifiquei que esse espeto aqui é maior do que o normal do que os outros que estão em volta da vila. Tem alguma coisa estranha aqui. É melhor eu investigar mais lá no topo. Eu e o meu parkour, né, mano? Ainda bem que eu posso roubar se qualquer coisa der errado. É, mano, eu subi até aqui em cima e não anotei nada. Não tem nada de diferente, não. Acho que melhor eu falar lá com o médico, né? Melhor falar pra ele que não tem nada de diferente nos espetos. Não sei. Vamos ver aqui. E aí, rapaz? Bom, o nosso contratante aqui, dá pra ver que ele é tipo um médico daqueles, né? Que tem aqueles bicos de estranho. Bom, ele falou o seguinte, que se não são os spikes, deve ser alguma coisa embaixo da terra. Né, talvez na base deles, alguma coisa assim. Ele mandou dois caras virem aqui e escavarem. Nessa caverna aqui, ó. E agora ele tá pedindo pra mim lá ajudar eles. Então, vamos lá, né? Ó, estão aqui eles, o Roy e o Alfonso. Eles estão escavando aqui. Ó, parece que eles abriram uma passagem aqui grande pra alguma coisa. Cara, é a base do espeto. Ó, eles estão vindo aí. Hum, que interessante. Ó, o Rikawa veio pra cá. Ele ouviu a explosão e veio pra cá. Ele achou que ele tinha se machucado. Cara, parece que vai muito pra baixo da terra esse espeto, cara. Coisa doida. Opa, botou uma TNT lá. Vamos ver se vai explodir. Hum, não fez nada, cara. O negócio é tipo obsidian. Vamos precisar de uma coisa muito mais poderosa que TNT, hein? Eles vão me mandar pra conseguir explosivos mais fortes. Ele pagou, então, o Alfonso e o Roy. E agora eles estão dispensados. Agora é comigo, eu tenho que conseguir um explosivo mais forte. Eita, nóis. Nunca é fácil, né? Tá certo. O doutor falou pra gente conversar lá na tenda, porque ele não quer ficar perto disso aqui. Beleza, como é que eu consigo esses explosivos? Fala aí. É, rapaz, trabalhar no Minecraft nunca é fácil, mas tudo bem. Ele precisa de três materiais e esses três materiais podem ser encontrados em um local abandonado aqui, uma mina abandonada perto da vila. Então, vamos lá, né, mano? Opa, parece que eu cheguei. Mas, pelo jeito, tem algum perigo ali, ó. Tem uns mineradores corrompidos, cara. Eles estão, esses aqui estão loucos. Loucos mesmo. Os de lá só tão brabo, né? Ainda não chegou nesse nível. Mas esses caras aqui, ó. Se eu der as caras, eles vão querer me arrebentar. Mas eu vi um botão aqui. O que será que isso aqui faz? O que foi isso? Não sei. Deixa eu pra lá. Vamos de boa. Aqui parece que não tem nada, mas tem muito mineiro corrompido, cara. O que é isso, velho? Caraca, é grande esse lugar, hein? Eu notei que tem meio que um caminho aqui, mano. Será que eu consigo passar? Eu não sei se eu consigo pular lá. Tá meio longe pra mim. Ih, rapaz. Ainda bem que eu consigo usar minhas técnicas acrobáticas. Ó, achei aqui o primeiro. O minério instável, corrompido. Como é que eu adquiro ele? Vinte e nove, vinte e oito. Opa, 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 vai. Vai explodir. Vai explodir em mim. Não, 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 não. TNT Tag. O que é isso? Eu tenho que botar ele numa máquina. Senão ele vai explodir. Ih, mano. Ih, mano. Vai, acrobacia. Au. Au. Não. Ah, velho. Eu sou muito ruim. Ah, mano. Como é que eu subo lá? Vai explodir. Explodiu. Ui. Sobreviver. Começou. Vai. Corre. Corre, mano. Ai, meu Deus. Ah, caí já. Não. Olha a desgraça. Por esse lado aqui, então. Aí, legal. Ô, tchau. Corre, corre. Não, não. Eu vou morrer. Como é que eu ponho ele? Como é que eu ponho ele? Meu Deus. Como é que eu toco ele? Vai. É, mano. Eu consegui. Tô com ele aqui na minha mão. Que beleza. Faltam mais dois itens que eu ainda não achei. Hum, botões. O que será que faz? Poxa vida. Que decepção. E esse botão? Será que faz alguma coisa? Hum. Ó, encheu aqui, hein. Eu acho que isso aqui é tipo um cano que eu consigo puxar lá. Caraca, mano. E aí, eu acho que é aquele primeiro botão. Eu vou subir lá. Vamos ver. Ó, tem um botãozinho aqui. Hum, acho que só era de enfeite. Talvez seja aqui. Caraca, velho. Abriu uma passagem lá, louca. Que top, velho. Mas, peraí. Cadê aquele? Ah, é aqui, ó. Acho que puxou, ó. Tá girando ali, ó. Tão vendo aí que tá puxando? Deve estar puxando, ó. Tá puxando, velho. Nossa, mano. Que top. Bom, agora só falta um item. E eu tenho certeza que é nessa passagem aqui. Mano, olha que top, velho. Bum. Aqui. Achei, rapaz. Ih, rapaz. Tô preso. Meu. Me desculpa, pessoal. Eu não vou poder sair daqui. Eu fiquei preso. E não vou mais poder fazer nada no canal. Não vou mais poder ir pro Império. Não vou mais poder ir pra Cidade do Futuro. Pra outras séries. Agora eu estou preso aqui. Meu Deus. A não ser que... Opa, beleza. Tô livre. Peguei aqui meu modo Turbo. Bora correr lá. Opa, e aí. Beleza, mano? Não é contigo que eu tenho que falar, não. Eita, nós. Vamos lá. Uou, pra cura aqui, ó. Mestre. Agora eu sou mestre, né? Fala aí, Oricau. Consegui todas as coisas, cara. Vamos lá explodir esse negocão aqui. Ó, Oricau pegou as coisas que eu tinha. Fez umas palavras mágicas. E... E me deu aqui esse negócio. Que é um super explosivo. Agora eu tenho que ir lá explodir, né? Pô, velho. Por que não vai tu fazer isso aqui? Ele falou que não sabia se ia dar certo. E ele tá torcendo pra que não exploda o mapa inteiro. E manda aí eu fazer isso, né? Ele que fez. Ele que devia fazer. Meu Deus. Cheguei. Ó, tem um lugarzinho pra botar. Aí se eu botar fora, vamos ver. Não dá. Botei. Corre. Acho que aqui tá bom. Mas não vou conseguir ver. Boa! Explodiu! É de madeira por dentro? Que coisa doida é essa? Loucura. Vamos lá falar com o cara. Aí, mano. Já explodi lá e eu não morri. Essa é a boa notícia. Mano, que top. Esses espetos aqui. É como se fossem umas antenas. E tá conectado em alguma coisa lá embaixo. No meio do centro da Terra. E aquilo lá é que transmite pra cá. Como a gente arrebentou ali, parece que tudo ficou mais suave. Tudo mais calmo. Todo mundo tá ficando mais calmo. Mais tranquilo. Ele falou que tava ouvindo tipo um zzzz no ouvido dele e ele não percebia isso. Mas agora, sem essa antena aí, tá tudo calmo. Tudo tranquilo. E a melhor parte, ganhei mais um dinheirinho aqui, ó. E uma batata corrompida. Rapaz, batata corrompida é top, hein? Meu Deus. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Porque eu adorei. Cara, mais uma vila salva aí pra conta, né, mano? Já perdi as contas de quantas eu salvei. Mas é isso aí, né, mano? Vida de aventureiro. Vida do Minecraft. É assim. Certo? Um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. Fui! Fui!